Esse é o RN Bala, o instro do momento Se for pra ficar nesse perreco Pego minhas coisas e pra casa da mamãe eu vou voltar Faço tudo pra ter um futuro, mas você insiste em imitar Eu tô chorando, mas vou superar, cê tá brincando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real, o seu amor foi bye-bye Na sua buceta foi pá, o seu amor foi bye-bye Na sua buceta foi pá, o seu amor foi bye-bye Na sua buceta foi pá, o seu amor foi bye-bye Na sua buceta foi pá, o seu amor foi bye-bye Na sua buceta foi pá, eu tô chorando, mas vou superar Cê tá brincando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real, o seu amor foi bye-bye Na sua buceta foi pá, o seu amor foi bye-bye Na sua buceta foi bye-bye Na sua buceta foi pá, o seu amor foi bye-bye Mas você insiste em me dar Eu tô chorando, mas eu superar Ele tá brincando com quem só quer te amar Você não tá valendo real O seu amor foi bye-bye, na sua bolseta foi pá O seu amor foi bye-bye, na sua bolseta foi pá O seu amor foi bye-bye, na sua bolseta foi pá O seu amor foi bye-bye, na sua bolseta foi pá E aí, Pedro, eu tô na fã, deve ser louco em Cachoveira Eu avisei da mó viz, foda mesmo, meu chão Autorão de melhorar aí, deve ser pra te entender